Barracas? Certo. Comida? Certo. E é isso. Estamos prontos pra ir acampar. Que legal que é poder acampar com o meu primo preferido. Você não é primo dele, Lupe? Vamos sair! Posso mostrar o caminho. Eu memorizei o itinerário. Estou surpreso que precise de itinerário. Pensei que você soubesse o caminho brincando. Pra onde a gente vai? Aqui estamos! Hã? O quê? A gente vai acampar aqui? Na minha casa? Oh, não, não. A gente não vai acampar aqui. Ufa! Vocês vão. A gente vai acampar perto da Cachoeira para Lamas. O quê? Cito muito, Rick. Pensei que você soubesse. Seus amigos são muito novos pra acampar na natureza. Só as fotos mais velhas têm prática de acampamento suficiente pra virem comigo. Então, o nosso acampamento é o Quintal do Rick? É, é quase tão divertido quanto o acampamento de verdade. Não. Não, não. É. Cito muito. Desculpa, Rick. Mas eu não sabia. Te vejo quando voltarmos, tá bom? A gente pode não ter prática de acampamento. Mas quando eles voltarem, nós vamos mostrar o melhor acampamento do mundo. Vamos trabalhar, pessoal! Oi, crianças. Bem-vindos ao Guia da Natureza do Fantástico Metálico. Fiquem comigo que eu vou mostrar como acampar pode ser... Fantástico, com o Fantástico Metálico. Uou! Brum! Primeiro passo. Procure no seu acampamento qualquer sinal de perigo. O perigo pode estar à espreita em qualquer lugar. E depende de vocês descobrir onde. Vocês ouviram isso? Perigos? Podem parar de espreitar hoje. O Fantástico Metálico está aqui. Tudo bem. Todo mundo procurando o perigo. Você está em perigo? Acho que não. A próxima coisa que vocês têm que fazer é montar uma barraca para se protegerem da chuva e de meteoros espaciais. Agora, montar uma barraca é difícil e pode levar muito tempo. Para vocês. Deixem a barraca com o loop. Eu sei como é que se faz. O que vocês acham? Ficou legal? Eu acho que ela está de cabeça para baixo. Isso não é demais. Eu queria saber como os mais velhos estão no acampamento de verdade. Daí, vamos lá. Cuidado com as poças. Muito cuidado. Por aqui, vamos lá. Rodando, meninos. O acampamento está só um pouco mais adiante, tá bom? Opa, o acampamento está só um pouco mais adiante. Ele está indo para o oeste. Ele não disse que o acampamento era para o leste? Sinta o cheiro da natureza. Acampar. A próxima coisa de que vocês precisam na sua aventura na natureza é uma fonte de água. Procurem um rio ou uma nascente. Ou, se não conseguir encontrar nada, dá para cavar um poço com o seu laser gigante. Fácil. O Fantástico Metálico sempre tem uma solução. A gente esqueceu de trazer o nosso laser gigante. Não esquenta. Pode não ser um laser, mas eu tenho isto. Brum, 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 brum. Está funcionando. Está funcionando. Isso pode demorar um pouco. Estamos quase chegando. Escutiu, o que a gente faz agora? Agora que estão todos na sua aventura na natureza, haçem uns marshmallows na fogueira do acampamento. E mostrem o reflexo da fogueira nos seus óculos escurros. Fantástico. Acho que não dá para acender uma fogueira no quintal. Bom, a gente pode não ter uma fogueira de verdade. Mas eu tive uma ideia. Não é a mesma coisa. Acampar deveria ser uma aventura. É. Ah, eu sei. Verdade. Mas, gente, isso aqui também pode ser uma aventura. Olhem só. Estamos perdidos na natureza. Longe de casa. Não tão longe. Um pouco longe de casa. Somente com uma fogueira estalando para nos aquecer. Não ouço nenhum estalo. Ah, opa. Quem sabe que perigos e aventuras a gente pode encarar aqui na natureza. Temos que estar prontos. Oi, crianças. Tudo bem vocês ficarem sozinhos um pouquinho? Recebemos um chamado para ir mover uma pedra. Mas isso não parece tão divertido quanto o acampamento de vocês. Tudo bem. Agora estamos realmente sozinhos. Então vamos ouvir a voz da natureza. Maxwell para os ondes. Esborda os ondes. A voz da natureza é igual a do Maxwell. Mas é o Maxwell. A estrada está bloqueada. Não podemos voltar. Estamos presos aqui. Estão presos? Podemos ajudá-los. Eles foram para a cachoeira para lamas. Vamos lá. Vamos. Uhul! Estamos quase chegando. Devem estar em algum lugar por aqui. Fiquem juntos, pessoal. Maxwell! Maxwell! Vocês ouviram isso? O vento nas árvores até parece estar chamando o meu nome. Somos nós, Maxwell. Estamos aqui embaixo. Moto, amigos? O que estão fazendo aí? Oi, gente! Oi! A gente está no seu quintal? Não! A gente veio ajudar. Bom, com certeza a gente não vai poder descer. Uma árvore caiu e bloqueou a estrada. Mas esse é o único caminho para baixo. Esperem um pouco. Eu vou tentar uma coisa. Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante, vai! Aí! DJ, precisamos da barraca. Deixa com o Lupe. Eu sei como fazer. Ah, eu fiz errado de novo. Não, Lupe. Ficou perfeito. Agora levem para perto da tirolesa. Brum! Brum! Tudo bem, Maxwell? Mande todo mundo para baixo. É hora da tirolesa! Certo, Rick. Olha! Bem o que precisamos. Libby, você é o primeiro. Não olha para baixo. Não olha para baixo. Brum! Ah! Ah! A gente te pega, Blip. Você é o próximo, Dasher. Uhul! Valeu, Rick. Foi bem legal. Agora é você, Maxwell. Eu já fui campeão de tirolesa. Mas eu era mais jovem na época. Tô escorregando. Ah, não. Eu era também mais leve. Preciso de ajuda. É bom! Ah! 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 Eu ainda sou bom. Ah, eu não sei o que foi isso. Mas vai doer amanhã. Mas que resgate fantástico, pessoal! E agora? A gente pode ir ao acampamento ou voltar. Vocês decidem, crianças. Que acampamento fantástico, Moto Amigos! Da próxima vez que formos acampar, vocês quatro com certeza podem vir com a gente. Ou a gente pode acampar aqui. Assim é muito mais divertido. Não é só divertido, Dasher. É uma aventura! E... Vrum! Uau! Nossa, que feirinha zultástica! Vejam! Tem tanta coisa legal! Que demais! Incrível! Que máximo! Você viu? Tem até balões! Balões! Onde? Onde? Balões! Eu quero um azul, eu quero um laranja e eu também quero um roxo. Desculpe, só um balão pra cada um. A gente não quer que falte. Isso é o Código 101. Todos se divertem, sem faltar nenhum. Eu tenho que escolher só um. Vocês podem continuar sem mim. Isso vai demorar um pouquinho. Com licença. Código 1010 tem um congestionamento enorme na cidade. É porque todo mundo quer vir à feira? É, mas isso me deixa num dilema. Eu preciso ficar aqui ajudando o Buster a vender balões e cuidando da feira. A gente pode ajudar. Ajudantes da feirinha se apresentando para o trabalho. Hum, bem. Vocês prometem fazer todo mundo seguir as regras da feira? Sim, Guadalcan, senhor! Tudo bem, então. Vocês estão oficialmente contratados. E Jay, Lupe, podem ajudar o Buster na barraca de balões. Balões! Eu vou ficar de olho no Lupe também. Muito bem. Escute-o. Vicky, vocês farão a ronda. Fiquem sempre com as regras e cuidem para que elas sejam seguidas. Estou baixando as regras no meu tablet agora. Não se esqueçam. As regras mantêm tudo seguindo em ordem para que todo mundo possa se divertir. Porque isso é a coisa mais importante de todas. Não se preocupa, guarda-bunker. Vamos cuidar de tudo. Tudo bem, ajudantes. Vocês são os responsáveis até eu voltar. Olha o balão. Pegue seu balão colorido aqui. Mas só um por pessoa. Vocês têm que escolher. Eu sei que não é fácil. Está pronta para a patrulha, ajudante? Sim. Nós estamos prontos. Ei, não porem a fila. Eu cheguei primeiro. Não, fui eu. Ah, parem de empurrar. Ei, ei. O ajudante Ricky chegou. Não se preocupem. Tem uma regra sobre isso. Eu acho... Certo? Tem. Código 61. Todo mundo precisa fazer fila única para as atrações. Vocês ouviram isso. Todos em fila agora. Por favor. Vamos lá, pessoal. Por sorte, esses ajudantes têm ajudantes. Bom! Fila única! Muito bem! Aê! Três seguidas. Posso lançar uma quarta? Se você pode lançar uma quarta, quando é que eu vou lançar uma? É a minha vez. Calma, gente. Os ajudantes da feira vão resolver isso. Na feira deve ter alguma coisa que eu posso fazer. O que eu posso fazer para ajudar? Bom, de acordo com as regras da feira, cada um tem direito a uma tentativa. Tá, mas... Você poderia mudar um pouco as regras pelo seu primo preferido, não é, cara? Então, querido primo, eu gostaria, mas... É que regras são regras. Elas não podem ser mudadas. Ah, então tudo bem. Espero que a gente não esteja exagerando. E eu espero que ainda tenha picles fritos. Vamos lá! Um balão cada. É só um. Queria poder distribuir mais, mas essa é a regra. Vocês têm que escolher, como o Lupe. Verde! Não! Amarelo! Oh! Tem um roxo aqui! Acho que ele não vai conseguir decidir nunca. Ah, uau! Quanta coisa gostosa! Olá, Ricky Scudio! Tude! O que vocês vão querer? Uma delícia de caramelo! Também queremos bala puxa-puxa! Hum! E um suco de cereja! Eu quero um picles frito e um cachorro quente! Espera um pouquinho, Ricky. Só tem um probleminha. Veja esta regra! O que é só uma coisa a cada um? Ah, não! Mas eu queria tanto um caramelo e um suco. Eles têm que vir juntos. Desse jeito não é tão legal. Mas a culpa não é da gente. São as regras. Mas será que não poderia mudar um pouco? Ficar na vila, um brinquedo por vez, não comer mais de uma coisa? O que vem depois? Um balão pra cada um? Isso! Escolher é impossível! Ah, e olha que eu tentei! A gente tá aqui pra se divertir. Mas isso não tá sendo tão divertido. Pessoal, o guarda bunker disse que a coisa mais importante era que todo mundo se divertisse. Então, isso quer dizer que eu posso escolher mais de um balão? Eles são só balões, certo? Qual é o problema se ele pegar mais um? Eu acho que não vai fazer mal. Atenção! Como seu ajudante da feira, eu digo que vocês podem escolher mais de um balão se vocês quiserem. Talvez até mais do que mais do que um! E a gente pode escolher mais do que um doce? E a gente pode brincar nas atrações até quebrar um recorde? Sim, sim e sim! Na verdade, a única regra é diversão pra todo mundo! É! É viva! Que legal! É, escuto, ser ajudante não é tão difícil. Estão todos contentes. É, toca aqui! É! Sua! Uou! Será que não estão todos contentes demais? Ajudantes! Não tem mais nenhum doce! É um código vermelho de emergência! Eu sempre achei que as delícias de caramelo nunca, nunca iriam acabar! Mas elas acabaram, acabaram! Puxa! Eu nem experimentei nenhuma! Talvez a regra de um doce pra cada um faça sentido. Ué! É, dá logo! Mas a inteirinha disse! Põe bola aí! Anda logo! O que é isso, gente? É, escute, sem as regras é tudo a maior confusão. Olha, gente! Todas as cores! Eu não preciso escolher mais! Não! Mas você tem que descer! Ah, não se preocupe! Descer é muito fácil! Lupe propulsores! Oh! 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 Esqueci! Os propulsores me fazem subir! Não se preocupe! A gente vai te tirar daí! Mas como? Hmm... Oh! Ah, sim! A gente vai ter que estourar os balões! Um de cada vez! Oh! Parem, balões! Eu fui legal com vocês! Por que vocês estão fazendo isso comigo? Aguenta aí, Lupe! Certo, pessoal! Vamos! E estourar esses balões! E estourar esses balões! Desculpa! A gente vai te ajudar! Aguenta aí! Abra o caminho! Policial passando! Por que estão olhando pra cima? Ah! Quantos balões! Você viu o balão roxo? Tem um balão roxo! Como isso foi acontecer? Então... Ah... A gente deu mais de um balão pra cada. Isso não é mais do que um. É mais do que mais do que um. Foi isso que eu disse! Não se preocupe! Ajudante Rick ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! apontar e... Gancho fixante, vai! O Rick o salvou! Ele conseguiu! É! Valeu, Rick! Se eu subisse mais um pouco, eu teria sido a primeira moto no espaço! Sinto muito, Balões! Eu não queria que tudo acabasse desse jeito! Eu achei que desobedecer as regras deixaria a feira mais legal! Mas nossa, como eu me enganei! É isso! Fiquem na fila! Só um doce pra cada um! Um por pessoa e ninguém vai ficar sem! Eu espero que vocês tenham aprendido que as regras existem por um motivo! Por que esse monte de balões pode parecer uma diversão inocente? Mas sem as regras, sabe-se lá o que pode acontecer! Ei, vovô! É só um balão pra cada um, lembra? E não se preocupe, eu te peguei! É só uma questão de tempo até eu escapar, Manivela Empenada! Você não irá escapar! Essa corda resistente é muito resistente! Parece que não! Oh! Eu lembro dessa parte! É aí que o Fantástico diz! Precisa contar a verdade! Ela sempre vem à toa na Manivela Empenada! Incrível! Você se livrou de minha corda mais uma vez! Agora vem uma surpresa que ninguém esperava! E essa surpresa é... É... Continuando no próximo capítulo? Ah, termina assim toda vez que a gente lê! É porque ainda não terminou! O grande final surpresa vai ser no próximo Gibi! Assim que o correio chegar, a gente vai poder saber! Não vejo a hora, eu quero ele logo! Eu conheço o itinerário do meu pai, venham comigo! O que será esse final surpresa? Aposto que o Fantástico surpreende o Manivela com a sua leal equipe de robôs! Não! Não, os seus Superbots! As suas engenhocas são legais demais pra mim, Fantástico! Não, não pode ser isso! Eu aposto que o Fantástico revela que o tempo todo ele era... Um triciclo! Eu sou o Invencível! Nada disso! Aposto que a surpresa é que o Fantástico arruma... Um chapéu novo! Um chapéu? Só isso? Ele queria um final surpresa! Isso seria realmente surpreendente! E aí, o que você acha que vai ser, Ri? Eu não quero adivinhar! Eu prefiro... Saber! Pai! Por que tá demorando tanto? Oi, Lupe e amigos! Hoje eu tenho muitas entregas! Ups! Isso pode demorar um pouco! Você tá com o Egibido Fantástico Metálico pra entregar? Ah, eu tô sim! Mas... Tem uma surpresa! A gente sabe! É por isso que queremos! Não, 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 não! É que tem uma surpresa sobre a surpresa! Eu não posso entregar os gibis porque eles serão entregues pelo Fantástico Metálico! O quê? O Fantástico vai ler o final surpresa pra todo mundo! Por isso, ninguém pode ler o Gibi antes dele chegar! Nem mesmo eu! O maior fã dele! Não, 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 não! São ordens do Fantástico Metálico! Por favor! Não podemos dar só uma olhadinha! Não, 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 não! O Fantástico não vai ligar! Não, 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 não! Só a capa da frente! Eu não tô ouvindo! A gente não pode dar uma olhadinha! O Fantástico não vai ligar! Não, nem pensar! Por favor! Não! Visão de raio-x ativar! Não, 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 não! O que você tá fazendo? Nada! Olhando as caixas! Não! Eu não tô espionando! Tá, cuidado! Dá licença pra moto de reciclagem! Preciso terminar antes que o Fantástico Metálico chegue! Sabem de uma coisa? Vocês iriam me ajudar bastante se levassem a caixa de gibis pra praça da cidade! Ah, é mesmo? Uma missão para ajudar o Fantástico Metálico? Exatamente! Uma missão muito importante! E quem sabe o Fantástico Metálico não dê pra vocês o Gibi Primeiro! Ah! Tudo bem, moto amigos? Eu soube que vocês podem estar com certos gibis! Mas ninguém tem permissão de olhar! Oh! É claro que não! Eu não queria sugerir isso! Para ninguém além de mim! Oi, moto amigos! Oh! Eles estão aí! Os gibis estão com vocês? Ah! Não temos permissão de abrir, Senhora Motoc! Ah! E que tal uma opção de uma troca de pneu grátis se eu puder ver antes o final surpresa? Quando o Manivela Empedada revela que ele é um alienígena disfarçado! Oh, Maxwell! Não vai ser isso! É óbvio que o final será um romance inesperado com o amor da vida do Fantástico! Oh! Só uma olhadinha! Desculpe, Senhora Motocca, mas não podemos! Estamos numa missão para o Fantástico Metálico! Aqui é o lugar! Mas devemos estar adiantados! O Fantástico ainda não está aqui! O Fantástico está aqui! Fantástico Metálico, nós trouxemos a caixa com os gibis! Ótimo! Aposto que vocês estão ansiosos para saber qual é o final surpresa! Você não olhou, né? Não! Não, senhor! Ótimo! Então vamos fazer um show fantástico! Olha, o Fantástico Metálico é incrível! É a hora, fãs do Fantástico Metálico! O momento que vocês todos estavam esperando! Página 1 Peperoni com queijo extra! O que é isso? Compre uma pizza e ganhe a segunda de graça! Espera um pouco! Essa página é uma surpresa, mas não muito boa! Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Os churros... serão destruídos na fragmentadora! Encontre-os rápido! Brum! Arroam! Brum! Tem que chegar na reciclagem! Tem que voltar pra ver o Fantástico Leu Gibi! Tenho que correr! Lá está ele! Blipp, para! Blipp, espera! Tenho que chegar lá depressa. Acho que eu vou pegar um atalho. De pressa! Tenho que correr! Ué, mas o Blipp estava aqui. Ele deve ter pegado um atalho. O Blipp conhece vários. Raio-X, vai! Vamos por aqui! Blipp! Blipp, para! Quem está aí? Não dá para ver. Bebem seus fiscais de reciclagem. Eu preciso ir muito rápido para não falhar na minha missão. Blipp! Ele estava bem aqui. Não estava? Mas não tem nenhum caminho aqui. Para onde será que ele foi? Câmera Zumba! Ele está indo para o centro de reciclagem dos meus pais. Por aqui! Ótimo! Prontinho, Fred! Esperem! Esperem um pouco! Trouxe mais! Trouxe mais! E os fiscais de reciclagem estão atrás de mim. Eles se importam bastante com os folhetos de pizza. Um, fiscais de reciclagem. Um, fiscais de reciclagem. Nunca ouvi falar, mas é bom a gente correr. Lá está ele! Lá está ele! É tarde demais! Não, não é! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! 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 Uou! Aqui está ele! O Gibi! Eu posso olhar ele agora, se eu quiser. Não são lixo reciclável! Eles são! A gente não vai olhar! O Fantástico quer que seja uma surpresa! Então é isso mesmo que vai ser! Pimentão verde e azeitona! Não! Eu não vou permitir uma coisa dessas! Sua vilã de massa fina! Fantástico! Aqui estão eles! Ah! Ótimo! Você olhou dessa vez? Não, senhor! Esperei pra ouvir a surpresa de você! Ótimo! Isso aí! Legal! E agora, uma surpresa que ninguém estava esperando! E a surpresa é... É... Fantástico! Que bom de eu não olhei! É tão mais legal ouvir isso junto com vocês! Você, Manivela Empenada, na verdade, é meu irmão gêmeo! Ah! Eu sabia! Eu sabia! Fantástico Metálico, o Manivela Empenada é mesmo seu irmão? É verdade! Mas que outras surpresas encontraremos na história? Um chapéu novo? Ei! Você olhou? Oh! Eu acertei! Tudo bem! Vamos continuar! Não! Não pode ser verdade! Mas é verdade! Venha comigo, irmão! Nunca! Num mundo cheio de rampas, corridas, luta do bem contra o mal! Que moto é fantástico o bastante para salvar o mundo pela 60ª vez e meia? Quem? Eu sou a resposta! O Fantástico Metálico! Estrelando em Fantástico Metálico, uma missão de espionagem do Fantástico Metálico contra uma Nivela Empenada! É! Bom! Quatro motos de sorte conseguirão participar da pré-estreia se encontrarem os ingressos dourados que eu escondi pela cidade! Pode haver um ingresso aqui, aqui ou aqui! Mas não perguntem para mim, porque eu não vou contar! Boa caçada e sejam fantásticos! Puxa vida! Ver esse filme é o que eu sempre quis! E tem quatro ingressos! E quatro de nós! Então, tem a... Quase o suficiente para todos nós! Exatamente o suficiente, Lupe! Temos que encontrar todos! Nós vamos juntos ou ninguém vai! Combinado? Sim! Licença! Desculpe! Ei! Tá parecendo que todo mundo tá querendo ver um filme tanto quanto a gente! E isso é muita gente! Brum! Bibi! Preciso passar! Eu vou virar essa cidade de cabeça pra baixo até achar o ingresso! Depressa! Vamos! Passaram na nossa frente! Espera, Lupe! Ir rápido é uma coisa! Temos que usar a cabeça! Eu sou melhor em ser rápido! Onde a gente olha primeiro? Pra isso que servem os mapas! Ei, olha! Tem um escondido na escola! Vamos, Lu! Oh! Ahm... Ele não tá aqui em cima! Nem aqui embaixo! DJ, olha lá! Ai! 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 O quê? O que que é isso? Oh! Ei! Eu encontrei um! Essa foi fácil! Oh! Você encontrou um! Eu podia ter encontrado esse, só que não tava olhando pra lá! Hum! Ah! Ei! Talvez eu possa ajudar vocês a procurar! Vocês precisam de mim! Ah! Eu sinto muito, Tute! Mas só tem quatro ingressos para quatro de nós! A gente já prometeu! Ou vamos todos, ou não vai ninguém! Vocês prometeram mesmo? Sim! Tudo bem! Eu já entendi! Mas vai ser uma pena se todos vocês não conseguirem ir! Não fica triste, Tute! Pode deixar que a gente conta o filme depois! Ah! Mas eu não tô triste por mim! Tô triste por vocês! Porque quando eu encontrar o ingresso, nenhum de vocês vai poder ir! Isso é triste, não é? Boa sorte, gente! A Tute vai querer achar os ingressos de qualquer jeito! Ela não vai ganhar! Depressa, escute! Onde está o outro ingresso? Na praça da cidade! Não tô vendo nada! Eu também não tô vendo! Continue procurando! A gente olhou em tudo quanto é canto e não tinha nenhum ingresso lá! Aposto que ninguém olhou lá em cima ainda! Deixem com o Lupe! Eu cheguei aqui primeiro, maninho! Bom, vai ter que chegar lá primeiro, Bleep! Então é o que eu vou fazer! Por que não é como se você tivesse propulsores pra voar ou algo assim? Lupe, propulsores, vamos! Ah, é! Ele tem! Ganhei! O Lupe é mais rápido! Tem um ingresso dourado em cima? Ah, é! É por isso que eu tô aqui! Achei o ingresso! Achei o ingresso! O Lupe procurou e o Lupe achou! Legal! Legal! Eu vou ver um filme! Meus pneus vão derrapar de alegria! Vamos lá, Bleep! Ainda tem mais dois ingressos! E é exatamente o que a gente precisa, não é? Tá na oficina do Maxwell! Vamos lá! Vamos olhar lá dentro! Lupe, você pode procurar aqui fora? Sim! Eu acho que o ingresso dourado não tá aqui. Eu acho que o ingresso dourado não tá aqui. Olha isso, gente! Eu acabei de tomar banho! Tenho que ficar bonito pro filme! Uou! O meu brilho reluzente tá demais pros olhos de vocês? Não! Tem um ingresso dourado! Eu encontrei um! É mesmo? Onde? Ele tá indo embora! Oh, não! Tá alto demais! Câmera azul, vai! Pega o ingresso na agulha! Peguei! Peguei! Peguei um ingresso dourado! E eu tô limpinho! Todo mundo ganhou! Agora só falta o do Rick! Somos todos nós ou nenhum de nós! Três ingressos? Vocês são bons! Mas ainda falta um! E é só o que eu preciso! Todo mundo tá indo pro Parque de Aventuras! Lá é o único lugar que falta! Lá é o único lugar que falta! Vrum! Desculpa, Tucci! Mas esse ingresso tem o meu nome! Zul! O meu nome é Zul também! Gancho fixante, vai! Eu peguei! É! Ah! Uou! Uou! Tucci! Rick! Rick ao resgate! Eu te peguei! Ufa! Valeu, Rick! Essa foi por bem pouco! É isso aí, Rick! Obrigada, DJ! Mas cadê o seu ingresso? Sumiu! Oi, pessoal! Hã? É o ingresso! Mas parece que alguém passou por cima dele! Mas ainda dá pra usar? Bom, tem um pedaço amassado, outro pedaço amassado e não sei se dá pra juntar. Tudo bem. Vocês podem ir sem mim. Eu vou levar a Tucci pra casa. A gente já teve muitas emoções hoje. Ainda não, Rick-Zoom! Ah! É o Fantástico Metálico ao vivo! Ele lembrou do meu nome! Eu vi o que você fez. Você desistiu de seu ingresso para ajudar a sua irmã. Isso foi Fantástico! Fantástico Metálico? Infelizmente, só eu posso ser o Fantástico Metálico, mas o que você fez chegou bem perto. E por isso, eu estou te dando isso. Mais um ingresso! Pose comigo, Rick! Alguém vai tirar uma foto? Não. Às vezes eu gosto de posar. Obrigado, Fantástico. Mas você acha que a Tucci pode ficar com o ingresso? Tucci, você quer dar pra mim? De verdade, Rick? É claro, irmãzinha. Eu acho que não, Rick. Esse ingresso é só para você. Mas a sua irmã pode vir também, assim como... Todo mundo de... Como chama esta cidade? Wilford! Todo mundo de Wilford, com ou sem ingresso! E apesar de ter sido eu, o Fantástico Metálico que os convidou, eles todos podem agradecer ao Rick Zoom. Isso é tão emocionante! Eu estou bonito! Parece um artista, DJ! Oh! Gente, eu trouxe uns lanches! Você tem certeza que tem bastante? Acho que sim! Vocês não vão pegar também? Bem-vindos à estreia do meu filme novo! E meus parabéns por serem... Fantásticos! Ouviu isso, Rick? Somos fantásticos! É, Tucci! Com toda certeza! Eu sei que estão todos ansiosos para experimentar o nosso brinquedo novo! Vrum! Vrum! Eu nunca estive mais ansioso para mais nada em toda a vida! Mas ainda tem que terminar o período de aula. Então vamos todos esperar o sinal tocar. Meus frios estão falhando! Preciso brincar! Uhul! Vrum! Incrível! Uhul! 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 Por que estão demorando tanto? Isso não é divertido! É mega divertido! Uhul! Uhul! Precisa de ajuda, DJ? Não! Eu estou bem! Eu sinto muito, DJ! Não percebi que a entrada era muito estreita para triciclos! Está tudo bem! Eu, eu prometo que vou mandar arrumar assim que puder! Não! Está tudo bem! É... Eu esqueci que eu tinha que... É... Ajudar os meus pais na construção! Quer dizer, eu não preciso, mas eu estou indo! Hum! Ah! Coitadinho do DJ! Às vezes não é fácil ter três rodas! Eu vou mandar arrumar o brinquedo, mas acho que pode demorar uns dias! Ou... A gente não pode brincar sem o DJ! E se a gente arrumasse? Por que não agora? É! Podia ser uma surpresa para o DJ! Acho que vocês podem começar a arrumar até eu conseguir que os Ramblers deem uma olhada! Acham que conseguem? A gente não acha! A gente vai fazer! Haha! Isso é melhor do que achar! Vamos lá, gente! Eu sei onde encontrar material de construção! Muito bem! Primeiro vamos ter que derrubar o muro antigo! Essa é a parte divertida! Eu adoro demolições! Não esquece de construir um muro novo! Ah, sim, sim! É claro! Tudo bem! Mas demolir... É a coisa mais legal, não é, DJ? É! O que vocês estão fazendo aqui? Oi! E aí, DJ? A gente só queria ver se você estava bem! Sim, eu estou bem! Vocês podem ir lá brincar, não se preocupem comigo! Distraia o DJ para mim enquanto eu falo com os pais dele! Deixa com o luco! Senhor e senhora Rumbler, vocês não teriam os blocos de madeira que não precisam? E talvez umas ferramentas? Oh! Você pegou a febre da construção também? Olha, eu acho que a gente pode ter umas coisinhas por aí! Ah, a gente tem que ir agora! Já deu? Precisam de mais alguma coisa? Isso já é muito mais do que a gente precisa! Dá pra fazer uma caça com isso! Tá, se fizerem, me avise quando ela precisar de uma demolição, madeira! Legal! Vamos trabalhar! DJ, você pode ajudar a gente com isso? Ah! Ah! Rick, tem uma roda solta! O quê? A roda! No reboque! Não gostamos quando tem uma roda solta! Tá muito ruim! Bom! Agora ela soltou de vez! Então levanta o reboque! O que vocês estão fazendo com todas essas coisas? A gente só tava... Levando pra escola! Pra senhora motoca! Olha, não tem nada de mais! Não tem nada de suspeito no isso aí! Mas vocês nunca vão chegar lá! Melhor eu ajudar! E aí... Você vai desativar! E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, aqui está. A senhora motoca precisa de mais alguma coisa? A senhora motoca? Essas coisas são pra... Ou, ah, é, quer dizer, ah, não. Isso é tudo que a senhora motoca precisa pra coisa secreta que nós estamos fazendo. Vocês estão fazendo alguma coisa? Sem mim? É claro que não, DJ. Por que você pensou numa coisa dessas? Hum, eu tenho que voltar ao trabalho. Oh, oh, acho que ele ficou ainda pior. Pode ser. Então a gente tem que correr pra ele ficar melhor. Mãos à obra! Ah, como? Eu... Ah, eu não sei. A gente vai decidindo enquanto faz. Temos que deixar tudo mais largo pra um triciclo passar. Ah, eu não sei. Escute, boss, vão! Ah, eu não sei. 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 Legal. Nós conseguimos. Ah, eu acho. É, ah, mais ou menos. Eu sei lá. Eu imaginei que ficaria melhor. Sim, o DJ vai ter uma surpresa. Surpresa por quê? Surpresa! O que foi que vocês fizeram? A gente não queria brincar sem você, DJ. Então, reformamos para triciclos. Eu até caí. Duas vezes. Agora tem espaço para um triciclo. Eu acho melhor a gente ir devagar. Com certeza. Agora está bem mais largo. Experimente um dos túneis. Eu não posso ir na rampa de novo. Você tem que ir nos túneis. São a parte mais legal. Legal. Espera aí. Uma tábua sobra. Socorro! Isso não é nada divertido. A base da torre tá bamba. A gente precisa reforçar. Socorro! Tá tudo bem agora, escúchio. Acelerar! Tudo seguro! Pode descer, escúchio. Escúchio. Ai... Valeu, DJ. Eu não tenho ideia de como eu ia conseguir descer de lá. Viva! Comprou! Uhul! É! DJ, você foi zuntástico! Eu só fiz o que um triciclo de construção faz. Nossa! Os triciclos são incríveis! Poderia continuar fazendo o que um triciclo de construção faz? A gente tá precisando de ajuda. Ainda bem que trouxe as minhas ferramentas. Você sempre traz as ferramentas. Moto amigos, incluindo o DJ. Vamos construir! Eu sinto muito não ter percebido que não servia pra triciclos. Os amigos do DJ queriam consertar, mas achei que vocês poderiam... Olha só aqui! Nossa! Tá com você! Você não me pega! Não! Tá com você! Pra onde você foi? Eu tô aqui! Uau! Você foi lupado! Pra mim, ele parece ótimo. É, foi um ótimo trabalho, né? Legal! Emergência! O que foi? É um rescate? Um rescate? Não! É muito, muito pior do que isso! Um departamento de polícia me mandou tirar... Um dia de folga! Por que ninguém se espantou? Vocês deveriam estar horrorizados! Mas um dia de folga não é divertido? Não! É óbvio que não! Não vai ter ninguém para inspecionar as regras da cidade sem mim! Oh, espere aí! Eu posso te substituir! O meu sonho mais precioso sempre foi ser policial, desde que você mencionou agora! Mas você não tem treinamento e quem vai entregar a correspondência? Eu vou! Pode me chamar de Correio Hank Zoom! Mas, mas, mas se tiver uma emergência... Não precisa se preocupar com isso! Eu e o Rick ficaremos de plantão! Meu motor tá sempre ligado! Ah, tudo bem, então! Eu acho que vou tirar um... Dia de folga! Guarda-roupa! Oh, quem? Oh, é! Sou eu! A partir de agora eu passo o meu cargo para você! Só não esqueça de servir e proteger o Wilford! E seguir todos os 10 mil códigos do livro! Deixa comigo! E feche o Parque de Aventuras! Tem uma reforma lá hoje! Pode considerar fechado! Tchau! Até a próxima! Bom voagem! Guarda-roupa-er se apresentando para o trabalho! O Correio Hank Zoom vai trabalhar tão rápido que vocês nem vão ver! Nossos pais vão ser um sucesso! Não, eles vão ser fantásticos! Desculpa, errei o caminho! Eu também! Eu também! Que tal a gente seguir eles? Eles podem precisar de uma mãozinha. Oh, uma mancha de óleo escorregadia? Vamos ver qual seria o código pra isso. Oi, Lupe. Soube que o seu pai tá fazendo o trabalho do guarda-banker hoje. Isso, ele é igualzinho a um policial de verdade. Ah, código 71, óleo pode lubrificar uma roda rangente. Hum, é um bom conselho. Tudo bem, gente. O oficial da lei está aqui. Fiquem tranquilos, passem por cima e tenham um bom dia. Ah, eu nasci pra isso. Oh, ele é quase como um policial de verdade. Talvez a gente pudesse ajudá-lo só um pouquinho. Gancho fitante, vai! Scootibots, podem sair. Bom trabalho, Scootibots. Pai! Oi, pai. Como está a entrega de correspondência? Olha, eu não sabia que isso era tão divertido. Eu sou muito bom nisso. Viu? Sabia que ele ia fazer um bom trabalho. E tão rápido. Uh! É... É... Acho que rápido demais ele está misturando as entregas. E o meu pai está misturando todos os códigos de polícia. Eles iam ficar tão tristes se soubessem. Estão se esforçando tanto. Eles vão melhorar, né? Depois de um tempinho? Tá bom. Tudo bem. Eu entendi. Eu sei que tem uma sirene. Tá? Tudo bem. Sirene malcriada. Muito malcriada. Obedeça ao seu dono. Bom, talvez depois de um tempão... Talvez a gente possa ajudar sem que eles saibam. Ajudá-los secretamente sem que eles saibam? É claro! O que poderia dar errado nisso? Moto Amigos em formação! Legal! Uau! Já chega, caixas. Fiquem aí quietinhas. Ah! Por favor! Uau! Que confusão! O que houve? Eu tentei mostrar para o meu pai como organizar a correspondência. Mas ele começou a entregar antes que eu terminasse. Então acabou tudo no lugar errado. Bom, quase tudo. Ah! Ah! Não! Por que comigo? Não se preocupe, Blippi. Vamos cuidar para que tudo chegue ao lugar certo. A gente vai ajudar a organizar. Aí o meu pai vai pegar e entregar tudo na ordem. Valeu, amigos. Nossa! Isso é a maior beleza. Tudo bem? E aí, pessoal? Só sigam a placa Queixo fixante, vai! Fazer as coisas em segredo é mais difícil do que só fazer as coisas Coragem, gente! Tá quase acabando Iki! Eu tô esperando um pacote importante de ferramentas Mas o seu pai tá correndo tanto por aí que eu não tô conseguindo alcançá-lo Não se preocupe, Sr. Rumbler Tenho certeza que ele vai entregar logo Ah, obrigado, Rick Não conseguimos consertar a pistinha suave no Parque de Aventuras sem elas A pistinha suave tá quebrada? Então é por isso que o guarda-bunker disse ao pai do Lupe pra fechar o Parque de Aventuras O seu Rupler lembrou de fazer isso? Melhor olhar Ele não iria esquecer A pistinha suave Ai, lembra como gostávamos dela quando éramos pequenos Vamos dar uma volta Eu não sei como a gente gostava tanto disso Eu acho que eu não gosto mais Aguentem firme, Sr. e Sra. Rumbler Vou pedir ajuda Ai, nós temos que encontrar a caixa de ferramentas pro Sr. Rumbler Eu não tô vendo aqui Eu nunca me diverti tanto na minha vida Eu podia entregar correspondência sempre Você precisa ver o trabalho da polícia, é tão fácil Oh, oh, depressa, se esconda Rick, escute-o O que tá acontecendo? Vocês estão separando a minha correspondência? Sinto muito, pai A gente não queria que você e o seu Rupler achassem que não estavam fazendo as coisas direito Então ajudamos os dois em segredo Oh, mas eu também? Mas eu deixei tudo sob controle, sem nenhuma ajuda Rick, escute-o A pistinha suave está descontrolada e ela está descontrolada Eles precisam de ajuda Depressa Não para de girar Código vermelho, emergência no Parque de Aventuras Estão ao caminho Oh, quer dizer, guarda-roupler Por acaso você fechou o Parque de Aventuras? Oh, 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 é mesmo Eu já ia fazer isso Podemos fazer isso depois No momento temos que encontrar uma caixa de ferramentas que deveria ter ido pro Sr. Rumbler Vamos procurar Câmera zoom, vai! Achei! Parece que ela caiu Ah, acho que eu estava indo depressa demais Pode ser, mas agora nós precisamos de velocidade O que você me diz, pai? Entrega de emergência pelo correio Hank Zoom? Parece o trabalho perfeito pra mim Talvez o guarda-pai, quer dizer, o Rupler Possa abrir caminho para que o seu Zoom possa correr Tá! Vamos nessa! Vamos lá, pessoal! Para o Parque de Aventuras Moto Amigos, informação! Aposto que minha mãe já deve ter tirado os dois da pestinha suave agora Mãe? Eu tentei parar, mas ela está totalmente descontrolada Lá está o botão de emergência Velocidade! Boa lei de traseiro! Colocar visor! Prepara! Obrigado! Obrigado! Todos pra fora! Pra trás! Abra um caminho! O Correio Hank Zoom acabou de chegar Obrigada, gente! Agora pra que lado é minha casa? Eu não tô legal Vamos conseguir! Não estamos todos Agora temos que consertar esse brinquedo Acho que acabou Pode ligar Vamos ligar, então Pra ela rodar Bom, eu até que tentei Mas vou me manter só como moto-resgate daqui pra frente E eu tô com saudade de ser carteiro Também quem consegue lembrar de tanta regra? Eu consigo! Bem-vindo, guarda bunker! Que bom que você voltou! Sentimos saudades! Guarda bunker, eu senti a sua falta Nunca mais vá embora! Nunca mais! Ah, parece que foi um dia tranquilo na cidade Talvez eu deva tirar uma semana inteira Não! Ué, foi tão ruim assim? O Fantástico Metálico escapa num piscar de motor fantástico Uma nivela empenada não vai deixar você se safar tão fácil Ha, 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 ha Uhul! Essa foi uma risada de vilão legal Demais! Ha, 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 ha Uou, olha só isso, gente O que é isso? Eu não sei Mas é brilhante Uou, brilhante Uou, parece um distintivo Escute-o Depressa, mostra o gibido Fantástico Metálico, número 10, página 13 Não, 14 Certo! Nesse número, o Fantástico Metálico ganha um distintivo de poderes extraordinários Da divisão de poderes extraordinários E não funcionou só nele, sabe? Todos os amigos dele ganharam os poderes também, só porque ele estava usando Ah! Será que é possível? Você está sentindo alguma coisa? O que vocês estão fazendo? Olha o que a gente encontrou, Tucci! O distintivo de poderes extraordinários Hum, está todo amassado O que ele faz? O poder de se amassar? O poder de se amassar? O poder de se amassar? Pode vir! Ainda não estou sentindo nenhum poder Não devia me sentir poderoso? Qual poder seria legal ter? Super velocidade! Vamos ver! Uau! Aí! Uau! Você acabou de bater o seu recorde O distintivo funciona mesmo, Rick Eu não sou mais o Rick Com esse distintivo, eu sou o Capitão Zoom Será que ele dá super força também? Olha, eu estou carregando a pedra como se não fosse nada Bom, você pegou ela ontem Tá, mas está bem mais fácil agora Mais forte do que todos os triciclos Eu sou o triciclo mais forte e fantástico E você, Scutio? Está sentindo algum poder do distintivo? Super Scutibots, vão! Uau! Scutio, a magnífica Vocês viram isso? Eu saltei Eu só faço isso às vezes Eu sou incrível Fantabuloso Saltador Ahm Super Lupe Não Oh, já sei Que tal? Super Lupe E juntos nós somos O Quarteto Zoom Trásticos Esse distintivo realmente é muito poderoso Gente, o que foi isso? Isso não foi a sua barriga de novo, DJ? Você está com fome? Eu estou sim, mas não estou com tanta fome Scutio, me mostra o gibido fantástico metálico número 6, página 9 Certo Foi quando o Manivela Empenada construiu uma máquina de tempestade cinzenta Será que esse barulho não é? Não O Quarteto Zoom Tástico vai ter que verificar O Manivela Empenada construiu sua máquina de tempestade cinzenta no alto de uma torre Qual é o lugar mais alto em Wilford? O Penhasco Parabrisa É onde a Tuti está? Ah, não Vamos lá, Quarteto Zoom Tástico Vamos Zoom Vroom Vroom, vroom Com esse distintivo extraordinário, os nossos poderes são ilimitados É, o Manivela Empenada não vai ter chance Superpropulsores de ré Vamos lá, todos nós Correr, pular e arrasar Aí, Wilford, é o Quarteto Zoom Tástico É Fiquem atentos, gente Estamos quase no Penhasco Parabrisa Deixa comigo, Rick Eu cuido disso Tudo bem, Manivela Empenada Trate de aparecer Vocês estão vendo a Tuti e os amigos do Clube de Aventuras? Será que o Manivela Empenada capturou eles? Por aqui, não se preocupe Isso, venham comigo Cuidado agora Isso mesmo, muito bem É o Paralama É a máquina de tempestade cinzeita do Manivela Empenada É só uma antena para transmitir sinais de rádio, Lupe Eu sei disso Mas o Manivela Empenada é astuto Ele deve ter dominado ela com a sua mente de Manivela Lá estão eles Eles não parecem muito capturados Ainda Está tudo bem, Botoquinhas É tudo parte da aventura Não se chama Clube de Aventuras, por acaso Lá vamos nós Com o de extintivo, a gente pode usar nossos poderes para resgatar eles Hã? Cabia ele Ele sumiu Sem os meus poderes extraordinários, eu não tenho mais uma super escavadeira E os meus super propulsores não estão mais poderosos Não tem problema Vamos lá ver Não se preocupem, Botoquinhas É só uma aventura Uma grande aventura Vamos, Botoquinhas Nós temos que ajudar O que nós vamos fazer? Estamos todos perdidos A gente não precisa do distintivo de poderes extraordinários DJ Você já era forte antes dele, certo? Sim, mas não tão forte Não, você é bem forte E a Scoochio continua incrível com os eletrônicos É verdade, eu sou bem incrível com eletrônicos Não posso negar isso E o Lupe consegue pular sempre bem alto, certo? Sim Então vamos lá Correr, pular e arrasar Atenção, Wilford É o patente fantástico E agora vamos nessa Vum, vum, acelerar Scotchbox, brilho Não tenho medo Uma nivela empenada não vai pegar vocês Obrigada, Lupe O Fantástico Metálico está aqui também Melhor que isso Nós estamos Manda ver, Rick Certo, pessoal Sigam o Lupe Rick ao resgate Velocidade Roller traseiro Colocar visor Preparar Gancho fixante, vai! É! Não se preocupe, eu te protejo Isso foi incrível Muito bem, pessoal Agora vamos pra casa antes que comece a tempestade Brum! Nós somos um quarteto zuntástico Que aventura! É, nem me diga O quarteto zuntástico espantou uma nivela empenada Antes mesmo dele aparecer Bom, talvez uma nivela empenada não tenha vindo dessa vez Mas se ele vier Nós estaremos prontos pra ele Verdade! Propulsores de ré Vão! Lupe! Ops, desculpe, Sr. Rambler Ei, vejam o que eu encontrei O nosso distintivo de poderes extraordinários! Distintivo do quê? Ah, não! Esse distintivo pertenceu ao fundador da nossa cidade Willow Ford! É verdade! É verdade! É o seu antigo distintivo de xerife Ele o perdeu num enchente e nunca mais foi visto Ou foi num incêndio? Um distintivo de xerife? Ué, quer dizer então que ele não dá nenhum poder extraordinário? Por que vocês precisariam de poderes extraordinários? Vocês já são... Hmm... Zuntásticos! Acho que essa palavra não existe Mas sim! Ah... É... A gente não precisa de um distintivo pra ser especial Agora vamos lá! Vamos devolver ele ao seu dono! Tup-turum! Vamos lá! Todos nós! Correr, pula e arrasar! Aí, Willford! É o parquete de um braço de gols! É! 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 Você já tá terminando, Maxwell? Não se pode apressar um check-up de botão, Nick! Hã? Você quer que eu faça rápido ou faça direito? Rápido! Eu também! Rápido! 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 Vocês, crianças! Sempre com pressa! Eu lembro quando eu era jovem Costumava ir pro penhasco para a brisa Ficar de cabeça pra baixo E passar o dia todo vendo o sol se mover De cabeça pra baixo? Por quê? Pensando bem Eu não sei Pareceu certo a se fazer Fred, Luiz Ben, para Maxwell O meu engate de reboque está quebrado Eu estou a caminho para você consertar Eu estou a caminho para você consertar Guarda a banca para Maxwell Código 44 O semáforo quebrou Ninguém sabe consertar Você pode dar uma olhada? Bip para o que eu vou fazer? Eu liguei pra você errado Câmbio Mas agora o meu motor, ele está meio devagar Acho que está quebrado Câmbio Lá se foi a minha tarde livre Vou pegar minhas ferramentas Uau! Parece que o Maxwell está precisando de ajuda Moto amigos Eu tive uma ideia A gente pode cuidar desses consertos Pro Maxwell poder tirar uma tarde de folga Nós sabemos consertar as coisas, certo? Não Não sabemos, não Com certeza, não É verdade Nós não sabemos Mas eu sei alguém que pode ajudar Scootbots vão! Elas sabem fazer esses consertos? Elas podem aprender, olha só Scootbots vão aprender Pronto, agora elas têm todo o programa das ferramentas do Maxwell Bote de conserto, temos muito trabalho a fazer Vamos, zoom! Bote de conserto pra fora E que? Boto amigos? Oh, sempre com pressa Ei pai, problemas com engate de reboque? Sim, está meio frouxo e... Fica soltando toda hora Eu estou a caminho do Maxwell As bots de conserto podem resolver isso Botes de conserto, consertem já! O que? Scootbots? O que vocês estão fazendo? Ei, ficou perfeito! Obrigado, Scootbots! Vem gente, vamos zoom! Tchau pai! Por que eu não consigo ir mais rápido? Vai! Vai! Você quer uma ajudinha aí? Bom, eu não sei não Bote de conserto, vão! Prepare-se, Bleep! Faz cócegas! O quê? Pode esquecer! Não aguento cócegas! Vocês não me pegam! Faz cócegas! Faz cócegas! Ei, vocês consertaram e não fez tantas cócegas assim! Tch-tch-tch-tch-tch Vamos lá! Só mais um trabalho! Calma, calma, cidadãos! Tenham paciência! A polícia chegou! Parem de buzinar! Melhorou! Certo, quem fez isso? Podemos ajudar, guarda-bunker! As botes de conserto estão aqui! Hum, eu não sei! Consertar um semáforo é um trabalho importante e delicado! Tem que ser feito direito! Faça rápido! Tudo bem se fizerem rápido! Bote de conserto, vão! Ah, olha só isso! Iza! Olá! Fantástico! Obrigado, moto-amigos! E obrigado, botes de conserto, por me ajudarem! Posso voltar à minha ronda normal? Vroom! Conseguimos! Tomara que o Maxwell esteja aproveitando a sua tarde livre! Não se preocupe, Maxwell! O semáforo foi consertado! Consertado? O engate de reboque está funcionando muito bem agora, Maxwell! Até a próxima! Eu liguei por engano de novo! Desculpa! Mas eu não estou precisando mais de ajuda! Bom, mas que maré de sorte! Todos os meus compromissos foram cancelados! Acho que já estava na hora de um descansinho! É! O que podemos fazer agora? Quando fazemos as coisas rápido, a gente fica com muito tempo livre! Socorro! Blippi! Blippi! O que houve? Nas botes consertaram meu motor bem demais! Agora eu não consigo fazê-lo parar! Ele está indo cada vez mais e mais rápido! Tudo bem, Blippi! Vamos ajudar! Scooch-o! As Scooch-Bots podem consertá-lo? Não nessa velocidade! Eu não posso esperar! No próximo vídeo, vou passar de qualquer jeito! Ai, cuidado! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você tem que soltar o seu engate! Não dá! Está muito apertado! Ele não solta! Eles precisam desacelerar! Eu tive uma ideia! Venham comigo! Essa subida deve desacelerar você! Ela desacelera, mas não para! O que está acontecendo agora? Eu não estou enxergando nada! DJ, abra caminho! Acelerar! Bom trabalho, DJ! Eu estou acelerando de novo! Onde nós estamos? Ainda não estou enxergando! Tão relaxante quanto eu lembrava! Oh! Olhem! É o Maxwell! Já sei! Novo plano! Scooch-o! Scooch-Bots! Essa é a nossa última chance! Scooch-Bots! Virem ele de cabeça para baixo! O quê? Oh! 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 Rick ao resgate! Velocidade! Polar de traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante! Vai! Uou! Ufa! Zultástico! Viva! Nós paramos! Eu não consegui ver nada do que houve, mas vocês conseguiram! Olá, Blippi! Também veio ver o sol? Maxwell! Preciso de um conserto! De pressa! Como está? Melhorou? Ah, está bem melhor! Obrigado, Maxwell! E agora? Você pode ver o semáforo? Ah, sei! Eu consigo consertar, mas vai demorar um pouquinho! Ah, quanto tempo! Eu não dei o dia todo! Você quer isso feito rápido ou feito direito, guarda-bânker? Direito, eu acho! Ah! 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 Por que estamos fazendo isso? Parece o certo a se fazer! Ah! Vocês querem ver minha fantasia? Ela é surpresa! Anda logo, Rick! A gente sabe que você vai de Fantástico Metálico! Igualzinho a todo ano! Não este ano! Este ano eu vou de... Mais Fantástico e mais Metálico! Hum... Você está exatamente igual ao Fantástico Metálico! Bom, eu achei uma graça! Ou, quer dizer, Fantástico! Ah! Estou atrasada! Tenho que ir! Cadê sua fantasia? Eu e o Bester fizemos uma fantasia surpresa incrível! E do que é? É uma fantasia surpresa! Se eu contar para vocês qual é, estaria quebrando a regra principal das surpresas! Valeu! Eba! Mais doce! Eu adoro o Motta Win! Tomara que o Lupe venha logo! Eu vou comer todos os chicletes primeiro, depois todo o chocolate e depois todo o alcaçuz! Hum... 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 Ah! Hum... B...Bike Fantasma! Você tá bem? O que aconteceu com os seus doces? Estão bem aqui! Eles devem ter sido pegos pela...Bike Fantasma! Claro que não! Porque fantasmas não existem! Existem sim! Porque eu vi um! E como ele era! Ele era como...E tinha assim um... E era todo...E tenho quase certeza que ele era... É, tá parecendo que é um fantasma mesmo! O Fantástico não encontrou um fantasma uma vez? Achei! Segurem firme os seus guedões e vejam isso! O Fantástico Metálico já encontrou um fantasma! Foi! O Fantástico Metálico encontra a Bike Fantasma! Eu gostei desse título! A Bike Fantasma só aparecia nas luas cheias de Motwin! Pra pegar os doces de todo mundo! Pegar doces dos outros é feio! Mas esse fantasma pegou todos os meus! Isso não é bom! Temos que deter essa Bike Fantasma! Foi por ali! Vamos! Uooo! Pra que lado agora? Vamos tentar deste lado! Uam... Olha isso gente! Alguém entrou derrubando um papel de doce! Meus doces! Eram os meus chocolates! Vamos seguir a trilha Nem a bike fantasma resiste a esses doces gostosos e maravilhosos Alguém aí tem um doce? Só umzinho! Pelo menos um pirulito! Qualquer coisa! Bom, não deve ter ido muito longe, então vamos olhar do alto! Câmera Azul, vai! É isso aí, senhora motoca! Vrum, vrum! Acelerar e arrasar! Lá vai ele de novo! O fantasma que pegou os meus doces! Ele tá indo pro Maxwell! Então é lá que vamos pegar a bike fantasma! Não estou vendo nada! Vamos encontrá-lo mais rápido se nos separarmos! Espero que ele não tenha comido os meus doces! Eu só não ligo pras balas de mirtilo! Eu não gosto delas! Lupe! Você e o DJ vão por ali! Eu e a Scutio vamos cercá-lo se ele tentar escapar! Espera! Quer dizer que eu e o Lupe vamos procurar um fantasma... Sozinhos! Não se preocupe, DJ! Eu vou mantê-los a salvo! Igual ao Fantástico Metálico! Uau! Você é mesmo o mais fantástico! Lupe, somos nós! É ela! Vamos, gente! Atrás da bike! Vrou! O Fantástico Metálico ficaria calmo! Então a gente também vai ficar! Vamos ficar juntos dessa vez e chegar de surpresa nela! Pessoal, nós temos que ser cuidadosos! Eu sinto muito! As minhas ferramentas chacoalham quando fico nervoso! Meu detector de som está captando alguns barulhos! Isso não fui eu! Pode ter sido a bike fantasma! Parece que está vindo dali! Vamos pegá-lo dessa vez! Para trás, pessoal! O mais fantástico e mais metálico vai cuidar disso! Apareça, fantasma! Olá, Ricky! Olá, guarda-banker! O que está fazendo aqui? Eu estou patrulhando! Desculpe se te assustamos! A gente achou que você fosse um fantasma! Um fantasma? Isso é algum tipo de travessura de Motowin? Não, senhor! Ele está por aí pegando doces! Oh! Pegando doces? Esse é trabalho para um policial como eu! E eu sou um policial como eu! Agora, para trás! Guarda em patrulha, atrás do fantasma! Guarda-banker! Ele está lá! Ele... Ele está muito longe! A gente faz o que agora? O mais fantástico e mais metálico tem um plano! A Bike Fantasma gosta de doces! E se a gente der um pouco para ele? Tá legal! Quando a Bike Fantasma for atrás dos doces, nós vamos cercá-la! Só esperem o meu sinal! Nossa! Quantos doces! Lá vem ela! Olha lá! Deve ser ele! Quando eu disser três! Um! Dois! Brum! Lup! Era para você esperar eu dizer três! Eu esqueci qual número era o três! O fantasma está escapando de novo! Atrás dela! Brum! 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 Ele está ali! Sigam os papéis de doce! Por aqui, gente! A Bike Fantasma deve estar se escondendo debaixo da rampa! Ela está cercada! Obrigada! Uou! Eu conheço esse som! O Sr. Speed! É o brinquedo da Tootie! E lá está o distintivo de brinquedo do Buster! Hum! Acho que não tem nenhuma Bike Fantasma aqui! Atenção, vocês dois! Podem sair agora! Tootie Buster! Tootie Buster! Rick! Você assustou a gente! E vocês assustaram a gente! Achamos que vocês fossem fantasmas de verdade! Tá vendo, Tootie? Eu sabia que a gente tinha deixado a fantasia brilhante demais! Então foi por isso que todo mundo estava correndo da gente derrubando os doces! Ei, Lupe! A gente pegou os seus doces! Todos os meus doces preciosos! Vocês não comeram nenhum, né? Bom, eu estou vendo que os meus ajudantes encontraram um fantasma! Eu continuo daqui! Buster, qual a regra número um de hoje? Não deixar ninguém apavorado! Melhor ser engraçado! Acho que a gente exagerou na fantasia! É! Eles só estavam se divertindo, guarda! Regras são regras! Agora me dê os... Isso são balas de mirtilo? Ah, sim! Mas a gente não gosta muito delas! Balas de mirtilo deliciosas e divinas! Eu posso pegar só uma, por favor! Hum... Pode ficar com todas! É mesmo! Mas que maravilha! Eu tenho que levá-las para casa! Quer dizer, esse é um código verde! Isso significa que vocês podem ir e pegar doces! Aí! Fantástico! Obrigado, guarda-bunker! Feliz Motowin! Certo, pessoal! Quando eu disser três! Um... Dois! Lupe! Doces lá! Vamos lá! Asa Delta do Fantástico tá pegando fogo! Tchum! Vroom! E o único lugar pra pousar é o pico das montanhas mais altas do mundo! Vroom! Ele tá perdido! Perdido! Mas quem é esse? É o Menino Vroom! Parece que a situação é bem complicada! Hã? Quem é o Menino Vroom? Ele é bonzinho? Ou é malvado? Eu não sei em quem confiar! Ah! Ele parece você! Eu acho que sim! Um pouquinho! E ele tem um gancho fixante como você! É! Mais ou menos! Mas então! O Menino Vroom é o ajudante fiel e quase tão fantástico quanto o Fantástico! Ele é uma moto de trilha? Não! Ele é uma moto resgate! E ele tá sempre pronto pra ajudar o Fantástico! Ele seria um ajudante bem mais legal se fosse uma moto de trilha! Isso foi mototástico, Rick! E que desenhos esplêndidos! E sempre que o Menino Vroom e o Fantástico vão pra algum lugar, o Menino Vroom diz... Vamos Zoom! Não é isso que você sempre diz? Não digo não! Mas então! Vamos lá, Toot! Vamos Zoom! Vroom! Ah, sim! Claro! Eu fiz isso mesmo e faria de novo! Mas em vez disso estou trabalhando no número mais incrível que o mundo jamais viu! Ah! E aí? Você deve ser o Rick! Você é o... Fantástico! Fantástico! Isso mesmo! O Fantástico chegou... Na sua casa! Você não pode ser o Fantástico Metálico de verdade! O Fantástico Metálico é muito mais fantástico que você! Tô! Hum! O Sr. Fantástico está aqui se preparando para o próximo filme, Rick! Ele chama... O Fantástico salva todo mundo! Uh! E quem você salva nele? Todo mundo! E pensei em aprender como as mortos resgate de verdade trabalham! Os verdadeiros heróis como a sua mãe e o seu pai! Oh! Eu não sei! Muita gentileza! Eu acho que eu não diria isso! Vamos fazer o que pudermos! Uh! Oh! São tão modestos! Eu também sou! E aí você leva a mangueira de incêndio assim! Porque ainda dá pra correr! Me dê outra mangueira! A gente costuma levar só uma! Elas são bem pesadas! Se uma é verdadeira, então duas são ainda mais verdadeiras! E três seriam mais realistas do que nunca! O Fantástico corre por um edifício em chamas com três mangueiras! O Fantástico contra o fogo! O fogo! Agora é a minha chance! É! Esse aqui! É minha chance de ser o Menino Vroom! É! 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 Amém! É, todas as peças vizes ficam invisíveis quando voam! Um, fantastico! Eu tava pensando se… U-ah, um autógrafo? Hum-hum! Mais, é claro! Pronto? Uma marca oficial do pneu do Fantástico! Não é isso que eu... Ah... Obrigado. Não foi nada, por favor. Mas fique calado, senão todo mundo vai querer. Bora, Bunker, pra Henke e pra Ellen Zoom. Nós temos uma... Bom, não é bem uma emergência. Uma emergência? Vamos nessa! Aconteceu de novo. Por quê? Por quê? Por quê? Isso sempre acontece comigo. E sempre várias vezes por dia. Vou deixar isso com vocês, Zoom. Não se preocupe, Bleep. Vamos tirar você num instante. Cadê a emergência? Eu estou pronto. É isso aí. Ah, tá. Entendi. Bom, tudo bem. Vamos passar a ação. Ah... E aí? É impressão minha? Ou esse cara parece um pouco com um fantástico metálico? Ah, sim! Com seu ajudante ao lado. Que ajudante? Onde? Oh, Rick! Vem a ver como a gente faz esse resgate? Eu já tô indo. Esta cena não é fantástica o suficiente pra mim. Acho que eu vou ensaiar a cena do alto da montanha. Cena do alto da montanha? Igual aos meus quadrinhos. Sejam fantásticos, pessoal. Essa é a minha chance. Eu preciso falar com os moto-amigos. Vroom! Você não irá escapar de mim aqui, manivela empenada! Uau! É como assistir a um filme do Fantástico Metálico. Só que tá acontecendo de verdade. E não tem pipoca. Legal, gente. Quero que o Fantástico Metálico encontre o menino Vroom pessoalmente. Me ajudem a deixar isso fantástico. Pode deixar, Rick. Qual é o seu plano, Rick? E acho bom que seja um plano maluco ou não quero fazer parte dele. Não, manivela empenada. Eu não vou salvar qualquer pessoa. Eu estou aqui para salvar todo mundo. Puxa vida. Uau! Talvez mais na roda da frente. Não? Melhorou. DJ, é a sua vez! Isso! Peguei! Câmera azul, vai! Fantástico Metálico! Vroom! 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 Uou! Seu fiel ajudante, o menino Vroom, está aqui! Uou! Aí! Menino Vroom? Vai, menino Vroom! Oh! Uou! Uou! Era a nossa única saída. Menino Vroom, parece que estamos numa situação difícil. Você está livre. Tente não deixar isso acontecer de novo, tá certo, Bleep? Eu acho que eu vou ficar bem até amanhã. Obrigado, Zeus. Tio-tio-tio-tiuru-tio-tio-tio-tio. Tio-tio-tio-tio-tio-tio. Escute o chamão do Senhor e a senhora Zoom! Acho que o Fantástico Metálico está precisando de ajuda no penhasco para-brisas. Ah... RIC! Tudo bem, senhora Zoom. Eu estou com ele. Eu, o Fantástico Metálico. Estamos encrencados dessa vez, menino supersônico. Menino Vroom. O que eu disse é melhor. Fiquem firmes aí. Vamos arrumar um jeito de tirar vocês. Uou! Isso é que é uma moto-resgate de verdade. Rick, você vai ter que guiçá-lo para baixo. Você acha que consegue? Eu? Sério? Você é o meu ajudante. Rick, é o resgate! Ah! Ah! Como está indo? Isso está ótimo, Rick. Vai devagar. Talvez eu precise de um ajudante. O Fantástico Metálico salva todo mundo! Mas quem salva o Fantástico Metálico é genial. Está resolvido. Pronto para salvar outro dia. Isso foi incrível! Pena que não conseguimos gravar. Diga oi para a câmera Zoom. Essa pedra está ruim. Estou indo! Estou indo! Estou indo, Rick! Estou indo! Pode subir, ajudante! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Fantástico Metálico Hank e Ellen, vocês são dois verdadeiros heróis do resgate E vocês têm um ajudante e tanto Nós sabemos A gente sempre soube Agora, se vocês me dão licença Eu tenho um filme pra fazer E acabei de pensar em como ele pode ser ainda melhor Eu filmei isso O Fantástico Metálico salva todo mundo Mas quem salva o Fantástico Metálico? Eu salvo o Fantástico O seu fiel ajudante O Menino Supersônico Bom trabalho, Menino Supersônico Eu sempre posso contar com você Rick, Menino Vroom é melhor É, eu sei